Aí quando diz, ah, fulano morreu. Morreu por quê? Não, ele tava trabalhando. Porra, mas trabalhando? Como que ele tava? Aí você mostra um vidinho assim, que aí você tira as conclusões. O que que você acha? É doido ou não é? Aí quando diz, ah, fulano morreu. Morreu por quê? Não, ele tava trabalhando. Porra, mas trabalhando? Como que ele tava? Aí você mostra um vidinho assim, que aí você tira as conclusões. O que que você acha? É doido ou não é? Aí quando diz, ah, fulano morreu. Morreu por quê? Não, ele tava trabalhando. Porra, mas trabalhando? Como que ele tava? Aí você mostra um vidinho assim, que aí você tira as conclusões. O que que você acha? É doido ou não é?